Música A CIDADE NO BRASIL 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 AH rozim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL eu passo a caminho né não é , não é ali mas depois de 6 anos é preciso ir muito prudente para a casa não é se invita a dizer nos homens não é não é bom se não é que é não é sere se esfora da de não é é isso não é nada Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Você está passando seu dinheiro agora? Ah sim, muito, muito. Não muito, mas muito, mas muito. Eles são cultivados de goyardes, de tomates, salantes, de betterave, de concombre, tudo. E os frutos. Ah d'accord, isso é bem. E como é a poluição? Mas a poluição não tomou. Então, vamos ao décrocimento. A poluição não tomou. A poluição não tomou. Não falta. Você tem 900 reais? Como? Tem 900 reais de dinheiro. Tem 100 reais de dinheiro. Ah sim, a mamãe? Não! Minha filha é de marcha da França? Eh, tu é partiu. Eh, eh, eh! Minha filha é de frança? Ah, bom, bom, bom. . Ah bom, isso é bom. . 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 Inscreva-se. Olha só que estou fazendo. Não vai afastar. Ok. Como você pensou aos outros de l'armia? Tu diz que todos disseram ao que todos disseram à terra. Como? Como? Não tem ninguém. Não existe uma coisa que ficaria corretrada. Ei, se eu de Syrian. Se eu não entendia de falar, tudo vai. Ficou sempre. Vai ser muito rápido, mais rápido. Agora, tudo mudou. O que é? O que é? Tudo bem. Muito bem. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tô, vamos. Ei, ei, não vai. Ei, tem um sois agora. Como? 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 Não tem um blague? Mas todos nós. Não tem um blague? Mas todos nós, todos nós. Todos nós, todos nós. Nós, nós, nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Nós, 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 nós. Você está passando com meu amigo de Jordi lá? Eu… Ei. Le mans lá. Andes-Franc. Ei, ei, ei. Eu como? 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 Ei, ei. Osor, Osor já. Eu me apelo. Eu venho. Ele disse para mim. Olhe. Entendido. Fácil, ele faz uma liga. Mew, você para nós. Não, eu não perdo. Ei, eu, meu amigo. Eu não perdo. Como? Eu já fai. Tão de estar embalado. Eu não dergue. De onde o senhor. Você resolve o seu comandamento? Ah. Sim, 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 sim. Eu estou falando isso. Boa noite. Aqui é o que você vai fazer. Você não conhece? Isso é papo. Pichão, você está me ouvindo? Você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Olha o pequeno pequeno. Você vai me ouvir. Quando você perde, mesmo que você pense um dia, eu vou me ouvir. Você vai me ouvir? Eu vou me ouvir. Atenção! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou ouvir. Mas, Mas os Afriçais trabalhavam para a França. A fome de guerra. Alemanes, Alasairi. A fome de morrer. Como? Agora a França... Não, não, não. Eu não entendi. Ela vai roubar muita gente. Papo, temos que guardar de si. Eles fazem o seu movimento e isso para a fome. Fico! Onde está? E então vai levar a sua raquete. Não estou em casa. Percebou. Aqui está o quê? E aí eu no colar. Que mãe foi. Mas a gente agora. Se quem é esse aqui, ele disse que ele era. Ele disse que ele estava no avião. Ele disse que ele estava no passaporte. Ele disse que ele estava no passaporte. Ele disse que ele estava no passe. Ei Boa, onde está? Ele disse que ele estava no passe. a francesco é boas não foi mais não é mal a francesca que ela é a l'oculado blana é a doré a no plan a amy foi né la vitória começa e merveilleux fulman é que o juro francês camorra e não mais n'a pas caminete de colina bocá é que o lebo é colo bali em terrasé lábara em tension foram foram e francesco o Cadê, mas agora o Fragil não tem necessário de africãs, como? 488, para fazer guerra, o Fragil é venu aqui, atrapa os africãs e mena de guerra, tu és alemã, Syri, Androsi, Fragil, agora ele não tem necessário de africãs, tudo, tudo, ele é refolê-me, tudo, ele é refolê-me africãs, porque ele não tem o papel, ele não tem ele é refolê-me, isso é difícil mesmo, isso é difícil, mas, na l'état de Gaulle, o Fragil é bem, de Gaulle se sente, e não há de refolê-me, desde que de Gaulle n'a mori, Fragil é chale-me, ah de Gaulle, eu pleurei de toi aujourd'hui, O que você quer dizer? Desde que tu a mori, a França e o mais no besoin de africãs, a de Gaulle, eu pleurei de toi, o Fissão, o Fragil é mori, eles fizeram a guerra, O que você acha? Não é o filho de França. Então ele vê nossos filhos. De Gaulle morreu. Se De Gaulle não morreu, França não faz isso. A atenção! Vocês estão sendo vindo a venda de Blackta! Os filhos estão vindo aqui. Você vai falar de Blackta, você vai falar de colega, você vai falar de uma mulher. Se você vai falar de uma mulher! Como você vai ver, é o que você vai falar? Você vai lá. Você vai lá? Quando você vai lá, você vai lá. Você vai lá para você. Então eu vou lá. Você vai lá. Você vai lá por lá. Como eu quero ver lá. Você vai lá. Por que isso eu vou lá. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor,ie M. O Senhor, quem não quer saber com Jesus? O Senhor, o Senhor, quem é a accumulation de homens? Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu como é você que está aí? Não é assim. Senhor, eu não vou falar. Eu vou falar agora. Eu quero falar. Eu quero falar, não é só isso antes de acessar. Eu amo você brincadeira a fronteira a frente no 10 dia. Ca me parece mais née que você para eu faça. Você espera nous dirigirmos à frente no dia. Estamosούd a falar com você. Aqui estou há. Vamos estar aqui. Pra você falar que eu tô para comprar qualquer daí. Nós temos que não continuar a questão, você está dizendo tudo. Tá em menosし Paulinho, então se dá pra a machen. Por que não me importe. Agora eu vou te dar uma olhada. Não vou me dar uma olhada. Nem uma olhada. Seu amigo, eu não vou me dar uma olhada. Seguindo, não vou. Seguindo, não vou. Se for, o meu coração, vai me dar uma olhada. Eu falei assim, Mas ela não ouviu que ele só vôde a raça e sua perte. Porto que eu não vou passar por que ela não entorne a raça minha casa. A minha beingfaque ne é aceita vai ser vai ser mais não sei a que suas mulheres não eram mesmas. Porque não sei se que não existe ninguém. O que é que ele não quer dizer que eu sei a sua vida, tudo que sou eu morreu. Não sei se que as pessoas que sepmam, não sei se que a sua vida. é não tem nada mas me parece mesmo que eu esteja uma série de filmes que é o que é blacka a francesco uma viela boa uma série de membro não tem que des moça fruta de papo ela é boa para lá aowal com a gravata Teste coisa, o pessoal vai te relaçar. Quente ter a chance de me vermeling? O pessoal vai te dar a certeza de que a sua mãe falecei. Não de acordo com. Que tal cara você quer fazer com seu filho. Eu fico na casa. Quem você está aqui? Quem você está aqui? Isso é que você quer falar. Você tem que contá-la. Quem é Deliba, meu Deus é... Então, gente. Ei, eu vou te dar a próxima vez! Ei, eu vou te... Eu já ouviu esse grave, mas vou pôr para os sorrisos dos poucos. Como mim, eles rodam aqui para sejarar coquedando o tido de essesام vozes e para a eeus. E é como? Quando vem ela disse que dizendo que os morroney findicam. Como helpful hein? Aí neighbor ele Felipe. Um prazer éことa que ele pronto ele disse que vai derlustrar em casa. Como é que ele disse toirar ne irgendwann? Eu não quis que ele de�ar pra ver. Não, ele não foi. Não, ele não foi. Quem disse isso não era essa a sua ideia. Não, não é? Não, não é? Porque ela não era um todo, era porra. Acima. Não viva lá, não viva. O que? O que? Não. Você vai saber? Não. Posso! Eu quero saber. Eu quero saber. Depois que vem, você vai ver, você vai ver! Você vai ver o seu fundo. Você me vai ver onde está essayando. Você vai ver o seu fundo mais é aquilo que não vai acontecer. A minha pessoa vai feliz e a desfzerra. Isso é o que vem aí. Se eu me perguntar como o filho, eu vou te ouvir. Desde que o filho da minha mulher, eu não vou te ouvir. Como se diz que o filho da minha mulher é o filho da minha mulher, Não sou o filho da minha mulher, ela não vai ficar um filho. Eu não vou ficar com medo, porque eles não vão ficar apontada. Mas não vou ficar apontada por 10 horas. Meu pai deve ter sido feito na minha mulher. Deve ter que se sair da minha mulher. Você não vai ficar com medo de ele. Você vai me dar de novo? Você vai me dar de novo? E como eu o povo se deve mais derrota. Não vou mais me derrota. Você vai me dar de novo. É como eu vou-te ver com você. Não vou me dar de novo. Mas não vou. Não vou. Como você vai? Como você pode ter que ver? Aqui aqui. Esse cara é alto. Eu não sei? Não, não sei que não. Não sei, o que não é? Não sei que não é normal. Não sei que não é normal. Não sei que não sei que não é como se arrumou. Você está só em uma garganta na sábana? Então eu vou fazer isso. A família estáところ dele, não se esqueça da ideia com a família. A família? Você sente que não se esqueça. O que você quer comer na rua? Olha onde você está! Não, eu não sei. Vamos lá. Vamos lá para perder a resposta. Não vou fazer isso, vamos lá. Vamos lá nós vamos fazer isso. O que é isso? Aqui está tudo. Aqui está tudo. Cora? Cora? Não, não estou. Estou aqui a�리çando o lixo aqui? É isso aí? Sim, Timm. É um boa coisa! Tem uma coisa dessas para você passar. Você vê que você sabe? É isso aí quando você acabar com ele, mas para quem está se arrumando. Sim, Timm. Essa está aí, Timm. Como você vai fazer isso ? Essa é essa você já virou a mim. Sim, Timm. Você vai fazer isso? Mas como você irá melhor. — Talvez! — Talvez! — Talvez, xíri no avó. — Talvez! — Póng e, pazíu mal acompanhado em casa. — Talvez! — Talvez! — Talvez! — Talvez! — Ai, a Warren! — Talvez, t£toí, te£toí! — Talvez, t£toí! — Talvez, t£toí! — Talvez, t£toí! Ele abriu os dias de fome e eu de seus filhos, então ele abriu os professores. Então ele chату em escavão, é assim que ele abriu! Ele abriu os dias de fome, ele abriu os dias de fome, mas não dá pra bater a vindo. Não, não, não. Não, não. A minha sessão. A minha sessão é a blagada. O que é isso? Ei! Pelo amor! O que é isso? É isso aí. Eu quero fazer um motocardio aqui. Eu quero fazer uma foto aqui. Eu quero fazer uma foto aqui. Eu quero fazer uma foto aqui. Fui, comecei? Como é que você ia ter a família? Ah, bando foi um cara. Eu tenho um cara de vida. Entendi, com o meu filho? Eu tenho uma souvenirs que eu tenho com a família. Ah, você está fazendo uma família? Ah, não. Eu tenho um filho. A família que eu tenho com o filho, eu tenho um filho. Ah, isso é. Essa é a sua família. Não, 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 não. Não, a guerra não se não blaguei. É muito bom. Quando eu estou aqui, eu estou fatigada. Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vámonos E aí? Entra! Como você está? Como você está? Como você está? Você está fazendo isso, como você está aqui? Como você está aqui? Você está aqui, você está aqui? Aqui está. Você está aqui, Camille? Ele está aqui, ele tem que me mangue. Ele não vai. 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 Essa é a sua filha. A América? Você não sabe? Não. Você está bem? Não. Sim, que quer dizer famosa, né? Quem está foi? Você pode me dizer que eu não sei. Ela disse que eu estou aqui quando você está aqui. Ela disse que vem a uma mulher que é anúncia em casa. Você não sabe que ela está aqui. É. Ela disse que ela era a fila da unha. Ela disse que era um beijar. Mano e o que é o que é? É o que é a de te! Onde é aqui é? Isso é o que você fica com Vanu! Tem uma vez que o que é o que é o que é? Não tens ghost! Com a eu a última vez que é o que é o que é o que é Bama é? Só que isso tem o que é! Você tá me tente com a uma coisa! Cê tá me tente com certeza! É que você pode falar. Você deve estar aqui. Você deve estar aqui. Você deve estar aqui. Você deve estar aqui. Você não vai fazer isso. É isso aí? É isso aí? Você está aqui? É isso aí. É isso aí. Aqui é o mesmo que você faça. Isso vai ficar assim. Quanto a gente vai usar isso? Hum, tu vus? Não é bom, você vai tirar que você vai lá. Não é bom. 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 Você vai se arrumar? Eu que não é bom. No meu pai, não sou eu. Não sou eu, não sou eu. Foi o que você quer ir na minha vida. Não sou eu. Você não está comendo isso? Não sou eu. Não sou eu. Só para nós. Vani, você é a uma pessoa que vai me derrubar? Ela é a minha família. Ela não conhece as famílias. Ela não conhece a famílias. A minha vida é a família. Essa é a partir dessa filha, quando estou chegando com nossos olhos, comoa que eles ajudam a escurrer os animais, eles são wheelb Rendera popa, porque nós morríamos no caso de em quando. A minha irmã própria é que nós falaremos. Eu vou dizer, que ela estava escurrcida. Do ponto... Eu vou melhorar a casa com a casa, a casa casa ou a casa. Porque nós temos uma casa com a casa e eu fui para casa... E hoje eu fiz pincelos. Não, não, não. M-ninha? Você quer saber de mim? M-ninha? A gente aí, talvez você faça a vida! A gente fala aqui mais um alho. É isso aí, aqui. Marcela, tem uma minita. O que é? Obrigado. da lena e de la vila em seu bloco mas ou d'accord bauza é bauza sa mania essa bauza É que...? Dete a eu uma criança queều. Porque? Não... Não sei... Eu tenho uma cachada. Eu sou um pouco mais temWhereveu! Eu tenho uma cachada... Eu tenho um peito... Vem... 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 Você está fazendo uma loucura para ver você aqui? Se você voa te ver... A gente apanhar e não conseguir você. Vem... 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 Vem! Não, 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 não. imediatamente처 combina com andassas ou diners é88 j eighty a domínio já bati é câ vocêチ Teles As a senhora. As a senhora, a senhora vai? Estes? Fransa! Pesci de tué! O que você quer o tê? Ah! Öhe! Isso, não. O que é isso? Pesci, estamos vaya giorno. Você deixa pra cá não? Veja. Como você quer fazer isso? even agora que a feliz com você? Vou tentar. Vou colocar a minha maldade. Mais eu vou te dizer, olha aqui. Vou colocar depois tudo e vamos lá. Ah! Puxa. Ou seja, a gente que queria fazer isso aqui. Você pode ter que ver quando você quer escolher. Se não me importar também. Como você quer dizer? Aqui está tudo irá. Como não é o problema, nem é assim. Não, não. Se tiver uma coisa feliz, não é? E aí, não é? Não é? Não, não é. Não é assim. Não, não é? Não é? Eu estou ligado que eu vou falar, para você dançar. Ahu, eu não sou? Ah o. Eu sou que só vou falar, ela me pyrar aqui. Eu vou falar isso quando eu vou falar. Ahu, eu não passo a Graça. Você não passo a graça. Você vai achar nada disso aqui. Ah o? Eu estou na tela. Eu vou fazer a tela. Eu estou fazendo isso aqui? Eu não aprendendo. Ah, não. Não. Você não está nos livros estão em direita. Você vai lá? Ah não? Quem é o seu filho? Ei, você vai te dar mais que você? Você vai te dar e passar? Não me esqueça de te dar para você. Ah, você é? Eu vou te dar e passar. E Deus está? Estou ali? Pô, por que você tem? Você vai te dar as leitinhas코. É isso. Isso é isso. Sima, você vai fazer isso? O que é isso? O que é isso? Você vai ver se torcer em casa? O que é isso? Agora, você vai ver se torcer o que faz isso. Você vai ver se torcer? Você vai ver se torcer em casa. Mas isso vai ser bem, não tem? Você vai ver se torcer. Vamos ver se torcer. Isas? O que foi? A gente, eu te amo. Vamos lá. Bora lá. Não tem nada. Não tem nada. Vamos só. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Nossa senhora. Agora, a vim a virar um velhinho, Gona. Souma... Bras! Tiens! Ca va? C'est quoi? C'est ça? Tu es là? Oui, Foumassa. Tu n'as pas la paire de soleil. 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 Mais je n'ai pas la paire de soleil. Tu n'as pas la paire de soleil. Tu n'as pas la paire de soleil. Et mon vieux, c'est une avion. Ah, c'est une avion. C'est pour moi? Tu n'as pas mal de soleil. Tu ne peux pas le faire. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Si Zahira n'a pas de soleil. Tu as toujours une paire? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Aqui está. Onde está? Onde está? Onde está? Quem está aqui? Você sabe que eu estou aqui? Fique tenente-nos aqui. É isso aí. Você quer ver? Sim. Essa é a gente que vê. Como a gente que está aqui? Não. A água está lá. A água está lá. Agora você quer ver, eu vou tomar água. Você quer ver, eu vou ver, eu vou tirar ela. A água está na água. A água está na água, ela vai comer. Você quer ver? não vou pôr? não vai para alguma coisa vergonha? sei que agora, não vou pôr? não vou eu? eu quero até chegar aqui as mãos para dar a ver? eu não vou pôr? a mãe fala eu não quero falar eu não vou 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 falar como ela é? eu não vou falar Sim, ela não tem nada. Sim, ela não tem nada. Não, mas Vani, não é verdade? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, minha fila figurada. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Sim fazemos umaenação a minha filha. Não você fez essa história? Sur e mais rumah? Vamos lá. Vamos lá. Muito bem que a gente sabe a sua filha? Mi mas, está 어떤 tia para operar agora? As anorecas as mulheres, você está presenciando aquele papinho. Digo, olha aqui. O Comedy Living, dirá. Osguro séptimo! Porque você está aqui. Vamos lá, rapper por quem tem aquela culpa aqui. É que eles vão citar até que posso, eles vão me fazer qualquer coisa. Mas eu recebo um negócio que vai sair. Mas as desigmas são se tornando. Mas eu tenho um exercício de carroso aqui. Mas as desigmas para você. filho que vai sair? Se tornamos para você. Mas as desigmas para a barra sua? Não é. Jennifer, não é os que somos nem homologistas. Mas eu vou para o bairro. O que vai para? Não. Não, 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 não. Que você faz? Ei! Que você está aqui? Você vai me falar de uma pessoa que não quer dizer ela. Você é bem. Você não é? Você não é? Eu não vou falar. Você tá aqui. Oi? Eu não. Você está me sentindo? Me dá pra é tuer! Está comités para que você clare... O que é isso? Acaba com ela, não sei mais que ela quando vai me enxergar? Ela vai me lavar. Se for me derrubar. Imagina a sua tua mãe, não sei que a tua mãe. O que é que você faz? Por que não? Obrigada. Você não vai falar comigo? Eu sou uma mulher que você precisa saber deles. Você não vai ouvir. Se dar o maior, eu vou ouvir. Essa é a minha vida. Rho! Quando você consegue voltar à a perfeita eu te aleatoria. Você tem o quê? Você tem a estação para você. Você não vai ouvir. Você tem o que disso. Essa é a minha vida. Você pode parar de te ajudar. Você vai me levar de mim? Você vai me levar de mim? Você vai me levar de mim? Não sei se você não me levar de mim. D'abord, não tem uma receta de meu larga. Fogo para duas! Como você está? Como você está? Não, você não está. Quem não está me levar de mim? Há não é do que você está feliz! Você deseja falar que isso faz isso! Você faz uma grande pessoa que já está pulando! Eu te sou, meu irmão! Mas você consegue exigir essa dor, você tá brincando! Olha que coisa, é fruta, não é por que eu sou, pai, eu sou! Mas você não tem que tomar isso! Mulhame! Aqui está o documento que você está fechando o seu something! Não tem. Ele é ali. Você está com o Cachín? Você está com o Cachín? Cachín está com o Cachín. Você está com o Cachín? Eu estou aqui. Você está com o Iban? Para o Cachín, você está com o Cachín? Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Bom, eu estou voltando ao meu tempo. Eu estou aqui no bairro. Eu estou aqui no bairro. Mas agora eu vou pegar aqui para que eu sois claro. Não sei. Não sei. Não sei. O problema é que agora eu vou pegar aqui para que eu sois na leste. Como ele vai pegar aqui, sabe? Sim. Não sei. Quem está aqui no bairro? Não sei. Não sei. Isso é só que tem problema. Não sei. Não sei. Não sei. Você não pode pegar aqui para que eu sois na leste. Então, eu quero que eu sois na leste assim. Ah, se eu sois na leste assim? Mas como é isso? Não sei. Não sei. Não sei. Você o quê? Ah! Não! Quando você me ensina, o quê? Nunca quando alguém me ensina, não que se toma. Porque se me ensina, eu sei que ela me ensina. Vamos lá. É assim que você me ensina? Ou então, eu vou fazer um dia a desco. Pessoas, elas estão! Eu não souvi Helen. Eu como eu viverei agora. Minha casa está não se devia fazer. Mas eu fiz os dois. Eu fiz os dois. Você fez os dois? Eu fiz os dois. Eu fiz os dois. Eu fiz as duas? Eu fiz os dois, com você, era! A minha mãe é que eu fiz ele, eu fiz os dois, eu fiz os dois. Eu fiz ele, eu fiz os dois. Eu tenho que ser uma coisa que eu acho mais é isso. Mas a minha cabeça é preciso que ela pode ser bem, porque ela pode ser fechada muito rápida, mas não tem que ser fechada pela sua vida. Mas a minha cabeça é muito importante. Nossa senhora é a gente deve ter no problema. O problema é que você tem uma coisa que está acontecendo, você pode ser fechada. Você tem que ter um problema. Essa é a 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 a. Nós temos que fazer isso, que não há problema. Eu não sei, eu não sei, mas isso, eu não sei. Eu não sei, vamos lá. É isso aí, eu tenho que fazer isso. Então eu acho que é uma coisa que você gosta. Mas é que nós temos que fazer isso, porque nós temos que fazer isso. Mas nós temos que fazer isso, como sempre, ou seja, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que dizer que não sei se que estamos fazendo isso. Não, 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 não. Você tem que falar? Você tem que falar isso. Pode... Mas vocêのは o mais que você não se sabe. Porque você está falando? Então... Você está em maio. Você está falando? Você está em maio, você está em maio? Choque nós jáρωmos, não se lembra. Eu vou agradecer a você agora. Ok. Ah! Você é bom! Ah! Ah! Ah, não vai. Ah, não vai? Ah! 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 Você não está comendo mas de bom subs, não está comendo nada, não está comendo nada. Estão ficando muito gostosa de se fazer. Calma, o que fazes-se com você? Licença. Eu não coloco você. Malha, não estou comendo isso. Não. Má, lua tinha disso com o que ia destruir ele? Você não faz isso. Eu tenho que fazer isso aqui, você sabe? Está fazendo tudo? Por que? É isso aí! Eu não soubrando. Meus filhos envisoronlidos todo o seu período. Como você disse? Edito! Não foi o que eu disse que você disse. Ele é perguntado pelo seu time. Não eu não vou falar dos... Eu não quero falar. Eu não vou falar do seu tempo. Eu vou falar do seu tempo? Hum... Eu não posso falar dele? Como você disse do seu tempo? Você diz! O que ele disse? Eu não sei que ela está aqui com a mão, porque ela está aqui. Como todos são vocês? Ei sei... Ei... Ei... Então vocês estão assistindo. É bom... Não sei, não sei mais aqui, a banha. E o que eu sou, a minha mãe, mas eu vou pedir uma história a seu avho. Depois da sua roupa para sentar a sua mão para ser um pouco. Ai amigas. Ok, que é isso? Você vai fazer isso aqui e é difícil. Você vai fazer isso aqui e é iluminação. Tem cuidado. Vamos, vamos lá! Ok, vamos lá. Vámonos, vamos lá! Deste. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós somos uma família. Foi assim. Uéé, não tem que não tá aqui. A gente vai pra fora da casa de casa da casa, então você vai me botar. A gente vai me botar aqui com as coisas que eu niro. Isso vai me botar aqui com o meu filho, mas não é perdo. A gente vai me botar aqui. Eu vou botar aqui com a dana casa. A gente vai botar aqui com sua mãe. Ela vai botar aqui com a dana casa, eu vou botar aqui com a dana casa. É assim que eu quero te mandar. Vamos ver Nangela para mais para uma dana casa. Como sei que eu posso te dar aqui como uma dana casa aqui? Não, não, não. Vamos ver se eu vi thingar aqui. Vamos ver. Vamos ver minha mãe, já vamos ver quando você vai colocar aqui. Nós vamos ver. Vamos aqui. Vamos, vamos. Vamos, então vamos pra ela vamos lá. Essa aqui vai pra ela. Mãe, essa vai estar aqui. Muito bem? Não precisa de uma pessoa aqui. Vérifia eu morrer e iria me dar. Justa a ver agora. Certo, ela não é a ninguém. Não sei nada. Como você está? davanha o que é? eu vou te dar um abraço você vai agora? você está aqui? eu tenho aqui o que é? o que é? o que é? o que é? é o que é? é o que é o que é? Eu não posso fazer isso. Você já faz isso. Com oi conhecê-lo? Eu ofício Eu do que você faz isso. Tenho aонд cê-lo. Eu amo você. Essas três coisas que eu tenho. Você disse que tem uma mãe. Quando eu fiz a mãe o folo deve ter. Você pode vê-la quando sí, eu te faça. Você está morto? Eu não souber a mãe de mim. minha filha franca é de flaca que está demas na pôneu coulou na tara de pôde de menina foi negativo forci essa banane et ela moringa café imana cia folola como infeliz com a dira consuma se canal da wasa semi et nombaka fru e bito d'anima cabine for Porところ que temos uma garota? Está na mente de orang. O que está comendo pode fazer? Onde está que fazer isso? Agora, eu pegue com a garota que a garota dos bintos, que eu poderia vir aqui. Eu peguei, então eu vou ficar comufen e peguei, o que está comendo? Agora eu peguei, Maria-E 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 O que é isso? a bonita de nenhuma chela tabla for mandine a vanim imbe tokan ambarani walking in vany ao aniatom magnante com a linear don on a terigado de nasa ao ontelig em abora americana i tendem by a aquella coni aleve tenem body capula bovany en el alacrote number body me need a sonado aleve tenem sim Um... Eu estou aqui... Eu conto um grande... Eu estou aqui. Eu estou aqui com os posto de fazer um português. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui. Eu estou aqui com os senhores, que é o 시간 de lá. Então, eu estou aqui com a o governo do seu destino. Eu estou aqui com você. Ah? Então, a gente se eu recebe aqui. Você não pode. Ah! Você não pode. Você não pode fazer isso? Você não pode. Ei, ei, ei. Cê me lula. Cê me lula. Cê me lula. Ei! Você tem o lula. Você tem o Pura-maní. Você tem o Pura-maní? Ah, ok. Você tem que ir com o Pura-maní. E o Pura-maní. E aí! A Pura-maní é o Pura-maní. Eu sei o Pura-maní. Tom, cance que você fez isso? Como é que é que é o que está acontecendo? Assim, o que eu digo que também já estávamos aqui. Você pode fazer essa вчela? Isso é o que eu estou aqui. Você pode me lhe BR-Se. Você pode fazer isso? Ah, tuo pai. Aí você pode, sua mãe e a um filho, ou o que foi? E aí a a cita que a time for you know how come I'm a sister Nigel don't with it I do not plan a care here a big a send all the day no I'm is for the time and you're on a wall a for me so many genera torta suta do a war for the time o luteran e-mail a general oh tanda munumbi era fanfeio me select nine of all it was on a manentara a mania funya na nera for fully follow you você quer que tenha um café que eu vou usar aqui porque você precisa estar aqui clica Mas ou seja, eu não sei o que você gosta de colocar aqui? os aqui os aqui o que você está falando? você vai lá vamos Nahi iva como você está aqui? vamos lá arrumo vamos lá vamos nós vamos dizer vamos nós vamos viremos vai vamos vamos O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?